Semifinal do Paulistão, o jogo só teve um gol e quem deu a vitória ao Corinthians? Ederson! Chute forte e vitória da área! Ele tinha dois gols em dois anos de carreira, agora fez três em oito dias! Alguém vai dizer que os dois últimos gols foram próximos dos goleiros que poderiam ter feito a defesa? E o veneno que o Ederson... Pela força que sai esse chute, é cara que o goleiro não espera, Estou muito perto da bola, não sei, cara, eu só arrisco e estou sendo abençado! Ederson! Fugou o verão e corinthiano! Corinthians 1, Irasol 0!